Vamos começar a falar dos acidentes que ocorreram no fim de semana em todo o estado de Minas Gerais. O primeiro que eu vou falar pra vocês aqui foi uma tragédia que aconteceu no sábado na BR-265 em Lavras, no sul de Minas. Três pessoas morreram e uma batida e uma batida envolvendo três carros. Quem tem os detalhes desse caso pra gente é o Matheus Monteiro. Balança aí! Olá, Tibé! Um abraço pra você, uma ótima semana a todos que assistem o Balanço Geral nesta segunda-feira. Olha, é sempre muito triste começar a semana com esse tipo de notícia, mas nós temos que informar. Mais um grave acidente em uma das rodovias do nosso estado, dessa vez que resultou em três mortes. Isso aconteceu na BR-265, próximo a Lavras. Nós temos as fotos desse acidente, vamos colocar aí pra que todos possam ver a gravidade do que aconteceu. Dá uma olhada como ficaram os veículos envolvidos, completamente destruídos. Segundo informações que nos foram passadas, esse Fiesta aí que aparece na foto, seguia de Itumirim para Lavras e teria invadido a pista contrária e batido de frente com a estrada. O Astra, que vinha logo atrás, não conseguiu frear e também se envolveu nesse acidente. O motorista do Fiesta, Carlos Alberto de Oliveira, de 51 anos, morreu na hora. Há suspeita de que ele estaria em alta velocidade e de que tenha passado mal ao volante. Mas isso, é claro, apenas a perícia vai poder confirmar. Na estrada estava um casal, o Geraldo Canestre Filho, de 62 anos, e a esposa dele, Maria Ismênia Carvalho Canestre, da mesma idade. Os dois também morreram no local. Eles moravam na zona rural de Lavras e, segundo testemunhas, uma filha desse casal passou ali pelo local de moto no momento do acidente e reconheceu o carro dos pais pela placa. Ela teria parado, descido da moto, desesperada e, segundo essas testemunhas, teve que ser amparada pelos bombeiros e pelos policiais militares que ali estavam. Muito triste uma situação dessa, né? Bom, os ocupantes do terceiro veículo envolvido, o motorista, mais três passageiros, não sofreram nenhum tipo de ferimento. Portanto, é isso, Tibé. Mais um acidente grave, mais uma tragédia nas rodovias do nosso estado. Matheus Monteiro, para o Balanço Geral.